Um espaço reservado para a beleza e saúde das unhas e dos pés. Conheça o Espaço Renata Werneck. A paixão por uma profissão pode transformar vidas. Foi o que aconteceu com Renata Werneck, que veio para Sorocaba em busca de especialização na área que amava. O esforço de trazer toda a família em busca desse sonho foi bem sucedido. Eu era de outra cidade, de Apiaí, no Vale do Ribeira, e eu já trabalhava dentro de um salão de beleza, como manicure, pedicure. Eu vim para Sorocaba, numa das férias, para conhecer uma escola que oferecia o curso de podologia. Me inscrevi e vim embora diretamente para a escola de malas e tudo para fazer a podologia. Já consolidada no ramo da podologia, mais um sonho a ser concretizado. O de ter um local com atendimento completo para os clientes. O sonho se realizou quando Renata conseguiu um espaço amplo no bairro Vila Olímpia, em Sorocaba. Preço, saúde e beleza. Primeiramente, saúde, né? Saúde dos pés, saúde da pele, com a estética corporal, estética facial. Tudo que uma pessoa precisa, tanto mulher quanto homem, para se cuidar e para se sentir bem. Também atuamos na área da medicina chinesa com uma terapeuta. Renata faz questão de, além de tratar, informar os pacientes, mostrando que a podologia não é pontual, e sim um tratamento. Isso porque quem conhece o serviço pela primeira vez acredita que o tratamento acaba quando a dor passa. Mas há também o trabalho de prevenção, além do trabalho de manutenção, para que o problema não volte. A gente trata a unha encravada, mas assim que essa unha cicatriza, a gente não manda o cliente embora. Ele continua aqui com a gente, fazendo uma manutenção preventiva. Ele continua depois também com a estética das unhas, com o cuidado também da pele dos pés, com o cuidado até da família toda. Quem já sentiu na pele a dor de uma unha encravada, sabe do sofrimento e que não é qualquer um que consegue tratar. Principalmente em casos extremos, como nos Contesté, que sofreu com isso por nove anos. Ao andar, senti a dor, latejando também, muito desconforto. Já cheguei a fazer cirurgia em outros lugares, mas nada resolvia. Em um mês de tratamento já teve muita melhora, muita diferença assim, e já está um alívio. A demanda fez com que o espaço contasse não só com as áreas estéticas, mas também com mais duas podólogas, além de Renata. O que mostra que a conscientização da saúde dos pés está sim ganhando força. É uma equipe completa de profissionais formados e capacitados, para atender bem todo mundo, levar saúde, beleza e bem-estar para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto